Fala galera do canal Mundo dos Brinquedos Hoje pessoal, o vídeo mais uma vez Avisando aqui que o vídeo já atrasou mais uma vez O problema foi que na hora da edição Acabou que não salvou o vídeo E agora vou ter que editar tudo novamente Então o vídeo vai ficar pra amanhã, na quarta-feira É... Dia 9 de novembro, né? E então... Espero que isso seja muito chato, eu não gosto disso O vídeo já estava pronto, faltava salvar Mas... Deu errado, então eu vou editar novamente E vou postar pra vocês amanhã É... Assim que depois estiver tudo pronto Então me desculpe e obrigado e falou Tchau, tchau